Não quero mais nada E ele tem uma das vozes mais marcantes da música paraense, meu amigo Renison Lemus, bota R15 Nas marcantes a R15, a Viva! Vai, vai! E faz o S, bora compartilhar, é a Pop Live Show pra vocês, vai! E bora, meu amigo J Moraes! Salamão! Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor Em meu coração que só te quer Eu sinto falta de você E não faz assim, volte pra mim Quem sabe vai cantar comigo assim, ó Está fria a madrugada Fico a te esperar e nada Sonho acordado pensando O nosso amor não tem fim Conto em segundos pra te amar Meu amor Eu te encontro na luz do luar Sorrindo a me olhar Eu amo, o que eu respiro é o cheiro teu Sonho acordado Lembro tudo que a gente viveu E ao te ver Bate forte o meu coração Verdadeiro amor Sucesso! E agora segura na batida aí Quero mandar um abraço muito especial Meu grande amigo, meu grande parceiro de longas datas Patrocinador oficial da banda R15 Meu amigo Fábio Porto Red Blue Esportes Alô Fábio Um abraço a você, meu irmão Meu amigo Pablo Toda a família Red Blue, beleza? Bora, senhor! Um, dois, três Um, dois, três, vai! É um sucesso! Meu amigo Jefferson Pop Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Quantas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Com o Pop Live Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria morrer solteiro Só queria viver a vida Curtindo o que eu sosseguei Curtindo o som Super Pop Live O meu mundo parou E a minha vida Segura na batida assim ó Isso aqui é mais um sucesso Graças a Deus Estourada em todas as festas Todas as plataformas digitais Os programas de rádio da Liberal FM Meu amigo Marquinhos Pinheiro Ed Mota E a gente toca ao vivo pra vocês Valeu Marquinhos Obrigado meu irmão Aqui na Pop Live Show Com o Júri e o Pop Vai Um Dois Três É só sucesso E vem dançar assim Vem Quem sabe vai cantar comigo assim Sinto saudades do que a gente não viveu Chegou aí Eu só queria uma chance pra te provar Eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma E eu vou Realizar Os meus pensamentos e eu Quem sabe canta vai Pago o preço Pago o preço Que for Mas se você Quiser seu prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Vamo Carol Um abraço pra galera de Salinas Que tá curtindo pra gente Que tá curtindo pra gente Eu amo Se você Me escolheu Meu coração Pra viver Uma linda Peixão Eu não tô Pensei Pensei Coloco tão forte assim E com a minha vontade O amor meu eu pude Eu nunca pensei Que pudesse chegar Por caminho dos sonhos eu odeio E a galera que tá ligadinha no Super Pop Vem pra gente Você me mostrou E a felicidade está Junto com os corações Viva uma grande paixão Meu primeiro amor Você me mostrou E a felicidade está Junto com os corações Viva uma grande paixão Eu sempre relevo Lembro dos dias felizes Que passamos juntos Marcou meu viver O tempo passou Mas não conseguiu Largar Você está gravando em mim Me diz como eu vou te esquecer Esqueci Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar 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 Despertou em meu desejo A vontade de te encontrar Pegada quando eu te vejo Fico louco pra te amar Não consigo mais conter Os impulsos dessa paixão Só quero você do meu lado Pra viver esse intenso amor Curtindo e dançando é o melhor som Tintina e Toninha comandam O alto sonoro vai subir Esse é o treino em terra, Tupinambá Vem, curtir e dançar Uma nova sensação no estado do Pará Com o Didinho e o Didinho Toninho E o J. Moraes agora vai detonar Já vai subir Lá, 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 Lá Lembranças de um sonho bom Ela vai te envolver É a galera do rock Deixa eu só te levar Na batida dele, Lá Ela vai te envolver É a galera do pop Pra você Pra você Mais um sucesso assim, ó Um, dois, três, vai! E vem dançar com a gente, vem! No clima das margantes Vem, vem! O grande amor Vem num sorriso Foi muito mais Do que eu sonhei pra nós Me faz lembrar Toda uma vida De anões atrás Sofri demais Foi bom Eu já não te quero mais Mas agora sei quem és E assim, ó Vai! Carrie Carrie Sei que não tens Amor por mim Carrie 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 Pra nós agora É o fim É o fim Só eu sei É o fim É o fim É bom demais Agora bora sim Agora bora sim Mandar uma sequência especial Das músicas Mais novas aí pra vocês Do nosso tecnomelod Do nosso ritmo paraense Ao som da banda R15 Assim, ó Um, dois, um, dois, três, vai! Bora! Marquinhos Pinheiro! É pra dançar assim Pois, gente, eu vou mesmo doida Vou ficar maluco Vou ficar maluco Sem você, amor Eu vou estar perdido Baby, amor Eu sou teu homem, eu confesso todo dia A gente pensa, não me cansa, se tu te faz um enlouqueço Bora, Marquinhos e o Pinheiro, vai, vai, vai Mas tu é Vai no passinho, vai Só as rainhas do pop Vão cantar pra gente assim, ó O pop é o meu viciô, meu viciô, meu viciô Porque tu és o meu viciô, meu viciô, tu Porque tu és o meu viciô, meu viciô, meu viciô Porque tu és o meu viciô, meu viciô Bora de sucesso! Um, dois, três! Meu amigo José, tá ligado? Alô, José! Essa é pra você, meu irmão Parceria Pan R15, M5 E a Rede do Esporte Simbora Assim vai Doe, dois, três! Doe, dois, três! E aí Aquele sentimento Orgulho de um momento Não nos levou a nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim, baby A saudade que me falou Ainda tenho o seu nome em mim, baby Eu também tenho o seu nome em mim, baby Escrito numa tatuagem de amor em mim, baby Escrito numa tatuagem de amor Tudo em mim, baby Tudo em mim, baby E pelo amor de Deus Olha aí, gente Não tem como se concentrar Seriburgo Seriburgo A melhor do Belém do Pará Desconcentra qualquer um, papai Olá E o Espírito em mim, baby E o Espírito em você A luz do meu amanhecer Te amo Tanto me faz Desenvolvimento de viver Ficar pertinho de você É como um som de um lindo Isso é lindo 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 Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Mamães do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Quem sabe canta assim, ó Um, dois, três, vai! Vai, segue o seu caminho, vai Me deixa aqui sozinho, vai Mas são os casos que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Estar aqui pedindo pra voltar Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Vai, vai, vai! É a Pop Live, show! É a Pop Live, show! Está difícil de entender Eu já não sei o que você quer Brincas com o meu coração Te disse que é minha paixão Te disse que é minha paixão Vou tirar o pé Preciso ficar sozinho e cuidar do coração Preciso ficar sozinho e cuidar do coração Vou tirar o pé Essa relação Eu sei que é minha paixão Eu sei que é minha paixão Mas vamos tentar conversar Vamos tentar nos reconciliar É, eu te amo tanto, me consertou Viva gente, gente E se tu ainda me amas, amas, amas Se tu ainda me amas E eu só te peço, só mais, só mais Só mais uma chance, só mais uma chance E eu só te peço, só mais, só mais Só mais uma chance, só mais uma chance Segura na batida aí, Jay Gente, queria agradecer do fundo do meu coração aqui Meu grande amigo, meu parceiro de longas datas Juninho Pop Oi, Jair Oi, Juninho Primeiro, quero dizer que você pode levar a mão de toda, viu? Eu sei que o cachê vai aumentar um pouquinho mais Mas a gente dá um jeito, a gente dá um jeito A gente empresta um pouquinho aqui Pega um pouquinho do marquinho A conta tá alta, eu sei Enfim Mas eu quero curtir um pouquinho mais de R15 Então bora, você que manda Eu sei que tem muita gente em casa que quer curtir muito mais que a R15 Aquelas, aquelas, essas, todas, as que virão pela frente A nova música, inclusive, o nome dela é Prometo Eu também prometo que vai ser sucesso Vai! Prometo te amar Eternamente, né, Juninho? Mas não tem jeito, a galera vai sofrer Juninho, bota Prometo Juninho, bota Prometo Prometo, 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 Prometo E esse aqui, olha, tá na boca da galera também Você Você que tá apaixonado aí Adora curtir o som da Boda R15 Hoje, participando da live do Super Pop Essa música vai especialmente pra você que está apaixonado, hein Bora sim, ó Um, dois, três, bora Super Pop Bora, Marquinhos Minha amiga Carlinha do... Minha amiga Carlinha do Maluco Lanches Valeu Pra você, ó Não quero mais nada O teu carinho é tudo que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Sei que é difícil assumir uma relação E sempre pensei Que conheci o amor Mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Esse sentimento que eu nunca vivi com alguém Tenho certeza que o amor foi feito pra mim Toda certeza que eu fui feito pra ti E não vá duvidar E não vá duvidar Para sempre Tu e eu Tenho certeza que o amor foi feito pra mim Toda certeza que eu fui feito pra ti E não vá duvidar Ninguém duvida Ninguém duvida Amor Segura Vai, vai, vai Para sempre Tu e eu É meia noite Todos dormiram Ficamos só nós dois Não vamos deixar pra depois Teu beijo toca no meu Minha boca cola na tua Deslizando uma na outra Deslizando uma na outra Fala baixinho que está pronta Se quiseres acordar todo mundo Vai dizer que esse é o nosso momento Vou gritar O que? Que é só minha Que a minha vida é até Eu vou te amar E aí, ó O Baby, eu Adoro a tua maneira de amar Só procuro meu maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar E o que? O Baby, eu Adoro a tua maneira de amar Só procuro meu maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar 1, 2, 3, 4 Vamos encerrar então com a BandR15 Porque já já tem um show do nosso top DJ Juninho Pop BandR15 Como a primeira vez 1, 2 É o hino da família pop Vinte e quatro horas pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade E sabes como eu queria tanto te conhecer Com o super telãs e a metralhadora Eu fico alucinado, louco de paixão E tá pegando fogo o meu coração Quem é? Dizem eles, eu venho a estar Dizem eles, eu venho a estar Eu estou preparado, pode Metralha aí, ó! E faz um S pra mim Faz um S pra mim Louco por você Meu águia de fogo Vou te ver E faz um S pra mim Faz um S pra mim Louco por você Meu águia de fogo Vou te ver É um show do águia de fogo, meu irmão Vai, vai Simbora, Suinho, Fabi Bora, Caião, Ribeiro Dizem eles, eu venho a estar Cadê o Vitinho, hein? Vitinho tá sumindo, rapaz Vem, agora Valeu, Juninho! Só valeu, só valeu, só valeu 23, tudo certo Vamos aí, botar na mão de Deus aí Que ele que sabe o nosso futuro, tudo certo Com certeza Juninho, mais uma vez, meu parceiro Obrigado, viu? Quero só aproveitar a live do Pop Que tá bombada aqui E parabenizar Toda a nossa classe artística Do estado do Pará Nós somos uma das classes mais prejudicadas Né? Todo esse período de pandemia Mas, de toda forma A que mais tem ajudado As famílias necessitadas Mesmo a gente estando prejudicado A gente tá fazendo as nossas lives Sempre fizemos Desde o início da pandemia Com o intuito de ajudar as pessoas E assim a gente segue Ajudando a todos Espero que o poder público Veja com mais carinho E mais atenção Pra nossa categoria aqui, beleza? Grande abraço Tamo junto Valeu, Juninho Valeu, Marquino Pinedo Valeu, galera, Pop! Super Pop Ou Águia de Fogo Ou Águia de Fogo Levante as mãos E faz o vestir Detona a Metralhadora